Hoje, dia 31 de outubro, é o dia do Saci Pererê. Nosso convidado especial, José Carlos Pontes, vai falar um pouquinho dessa lenda para vocês. Saci Pererê, a nossa resistência cultural. Olá, tudo bem? Como é que você está? Nós estamos aqui na nossa cultura online de Votuporanga. E eu quero agradecer imensamente a nossa secretária Janaína, que me fez esse convite maravilhoso, abrindo esse espaço para que eu fale do Saci Pererê, essa figura maravilhosa que invade os lares, as cabeças de todo o país. Hoje, dia 31 de outubro, eu te pergunto, dia do que hoje? Halloween. Você vai falar, é Halloween. Não, não, claro, é dia do Halloween, todo mundo festeja, comemora o Halloween. Mas hoje é o dia nacional do Saci Pererê. É, é uma lei, é uma lei federal que existe no Brasil. O Chico Alencar, que era o deputado, que entrou com esse projeto. Então, hoje, 31 de outubro, dia do Saci Pererê. Também é estadual, no estado de São Paulo também. Algumas cidades também é dia do Saci. São José do Rio Preto, por exemplo. 31 de outubro é dia do Saci. Aí você me pergunta, tá, e daí? Você vai falar do Saci, o que tem a ver o Saci? Gente, existe uma coisa muito importante no Saci Pererê e que eu levo muito a sério. É a preservação da nossa cultura. O Saci Pererê é verdadeiramente a resistência cultural brasileira. Por que isso? Por que preservar a cultura é tão importante? Então, vamos pensar um pouco, vamos raciocinar um pouquinho. Antigamente, os países, quando queriam dominar um outro país, o que ele fazia? Mandava helicóptero, avião, submarino, navio e bombardeava. Os caras assaltavam de paraquedas e matavam todo mundo. Morria gente adoidada. Custava muito caro. Fazer uma guerra é muito caro. É muito mais barato você mandar a Madonna para o Brasil. Você trazer a cultura estadunidense para cá é baratíssimo. Enquanto isso, eles vão dominando os outros países. Até que esses países perdem a sua identidade cultural. E quando você perde a sua identidade cultural, você perde a sua liberdade. E isso é terrível. Aí eles dominam a gente. Bom, nós já estamos sendo dominados. Antigamente a gente falava imprimir, hoje a gente fala printar, upgrade. Hoje a língua estadunidense, a língua americana, a língua inglesa dominou o nosso país. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, por isso, o saci-pererê é importante. E não é só o saci-pererê, é claro, é toda a nossa cultura. Por exemplo, quando os caras entram aqui com música, nós falamos, opa, peraí, nós temos aqui o Tião Carreiro. Calma lá, cara, nós temos o Chico Buarque, nós temos a nossa cultura. A dança, calma aí, nós temos a nossa catira, nós temos a nossa folia de reis. É importante, é importante que a gente mantenha a nossa cultura viva, para evitar que amanhã nós estamos aí só com cultura americana, estadunidense. Então, por isso, é muito importante e nós temos que pensar muito nisso. E por que o saci-pererê seria tão importante nesse mundo cultural, onde nós temos vários mitos por aí? Então, vamos começar pela origem do saci-pererê. Onde que o saci-pererê começou? Bom, o saci, ele se origina do sul do Brasil, com os índios. Saci-pererê é uma palavra de origem tupi-guaranê. Saci, olho mal, pererê, saltitante. Saci-pererê, olho mal, saltitante. Pô, mas por que olho mal? Ele não é bonzinho? É porque quando se originou o saci, e durante muito tempo, até hoje eu vejo gente falando que tem medo do saci. As pessoas tinham medo, achando que isso era coisa do mal, que vinha. Porque é o desconhecido. Quando você desconhece algo, você tem medo, você teme. Então, o saci-pererê aconteceu isso. Os índios que viram o saci pela primeira vez e que criaram a história do saci, mas ele ainda não tinha essa característica que nós conhecemos hoje. Então, o saci começou a subir, quando chegou ali no Nordeste, onde haviam os escravos, os negros. O que os escravos fizeram? Pegaram essa figura do saci e adaptaram a sua cultura. Então, ele ficou um negro, claro, eles eram escravos africanos, negros. E tiraram uma perna do saci. Por que o saci-pererê só tem uma perna? Então, nós temos duas questões aqui. Ninguém sabe exatamente, mas tem duas vertentes. A primeira, que eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver, é que lá na África havia uma figura que era a grande figura, o grande gênio, o grande mestre das ervas medicinais e que vivia nas florestas. Então, quando as pessoas, as tribos africanas precisavam de um remédio, eles iam até a mata, pegavam essa figura e ela fazia com as ervas, o remédio, essas ervas medicinais. Então, era uma figura de grande importância para os africanos. Então, os africanos utilizaram essa imagem que eles tinham quando eles estavam lá na África e transformaram na figura do saci-pererê. Bom, existe uma outra versão, que eu acho que é uma versão mais política, ideológica, sei lá, que é o seguinte, que eu acho muito bonito também, eu acho muito importante também, é que era um escravo, um garoto, que estava preso no tronco. Aí, o que ele fez? Ele preferiu cortar a perna e fugir e ser livre. Então, ele preferiu perder uma perna do que ficar preso no tronco. Então, essa é outra vertente aí, porque o saci só tem uma perna. Mas o importante é que o saci-pererê é negro, ele é baixinho, tem um metro, um metro e dez, e só tem uma perna. Ah, o saci tem o gorro, cara. Agora, da onde veio o gorro do saci-pererê? Quem colocou o gorro no saci foram os europeus. Mas por que os europeus colocaram o gorro no saci? Porque o saci era livre, ele era impossível de ser dominado, de ser preso. E o gorro é uma coisa que vem antes de Cristo. E aí, eles pegavam o escravo, o prisioneiro. Quando eles libertavam o escravo ou o prisioneiro, eles colocavam um gorro vermelho. E esse cara podia andar pela cidade na boa, que todo mundo sabia que ele era livre. Então, o gorro tem essa característica da liberdade. E esse gorro foi usado em muitas ocasiões. Na guerra da Bastilha, por exemplo, o gorro foi o símbolo que eles tiveram. E uma coisa interessante, a bandeira do estado de Santa Catarina, se você olhar bem a bandeira, tem lá, tem uma águia, tem uma estrela, e em cima da estrela está lá o gorro, que é a liberdade. Então, o gorro tem essa importância, tem essa característica da liberdade. Você já ouviu falar, com certeza absoluta, que se você pegar o saci e você tirar o gorro do saci, ele perde toda a sua magia e você pode dominá-lo. É claro, é óbvio. Quando você tira o gorro do saci, você está tirando a liberdade dele. E uma pessoa sem liberdade é uma pessoa dominada, é uma pessoa submissa. Então, por isso, a importância do gorro. Então, veja bem como o saci tem vários simbolismos. Aí você vai chegar para mim e vai falar, é, mas o saci, ele é politicamente incorreto. Ele fuma cachimbo? Onde já se viu uma criança fumando cachimbo? Bom, gente, nós precisamos entender o simbolismo disso tudo. Entender também a época em que o saci foi idealizado. Então, quando você pega alguma figura histórica, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas vamos lá, por que o cachimbo é importante? Pô, para quem é que fuma? Eu disse já que o saci surgiu dos índios. E o cachimbo é um objeto muito importante na vida do índio. Vamos pensar no pajé. O pajé é a figura mais importante da tribo. Até o cacique respeita o pajé. Por quê? Porque o pajé é culto, ele é inteligente, ele cura as pessoas, ele tem o poder da cura. E quando o pajé vai fazer as suas pajelâncias, o que ele faz? Ele usa o cachimbo. Então, o cachimbo é importante. Outra coisa, você já ouviu muito dizer isso, quando as tribos indígenas fazem amizade com outra tribo, vamos aqui, vamos. O que eles fazem? Eles fomos o cachimbo da paz. Então, o cachimbo significa saúde, significa paz. Você está entendendo? Então, é muito importante a gente entender esse simbolismo na figura do saci. E aí eu colocaria até mais uma coisa, voltando a falar dele só ter uma perna. Quer dizer, o saci, nós podemos até pensar nisso também. Ele só tem uma perna porque os escravos não tinham liberdade. Era algo que lhe faltava. Então, faltava alguma coisa para ele. Faltava uma parte do seu corpo. Então, veja como o saci tem toda essa simbologia. Então, eu diria que o saci é o nosso representante cultural. Por quê? Ele está no Brasil todo. Você poderia chegar para mim e falar assim, o boto. Por que não temos o boto? Tudo bem, o boto é uma figura maravilhosa, interessantíssima. Mas ele está lá no norte, no rio Amazonas, no rio Madeira, no rio Solimões. Ele não está em todo o Brasil. O saci não. Você anda de norte a sul, você vai ver, você vai ouvir o saci. Tem gente que não viu o saci ainda, né? Claro. Mas já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar do saci. Então, vamos lá. O saci é conhecido, ele é visto, ele vive em todo o país. Ele é de origem indígena, negra e europeia. Ora, é a nossa origem. Todos nós temos essa junção do índio, do negro e do europeu. Então, por isso, o saci Pererê é tão importante. Existem controvérsias quanto ao tamanho dele, quanto se ele fala, se ele não fala, enfim. Muita gente ainda tem medo. E eu queria aqui destacar uma figura, uma pessoa muito importante para que o saci Pererê tivesse essa abrangência, tivesse toda essa importância em todo o Brasil. As pessoas conheceram o saci. E quem fez isso, quem divulgou o saci dessa maneira, foi o Monteiro Lobato. E é muito importante a gente entender um pouquinho por que o Monteiro Lobato fez isso. Então, rapidamente, só dizer quem era o Monteiro Lobato. Aquele grande escritor, todo mundo sabe, o sítio do Picapau Amarelo. Mas o Monteiro Lobato foi muito mais do que isso. O Monteiro Lobato era um nacionalista. O Monteiro Lobato era um homem do seu tempo. Ele queria o progresso do Brasil, ele queria a independência do Brasil. E quando eu falo independência, é independência econômica, independência cultural. Ele era um cara que lutava pelo Brasil. Podemos lembrar que ele iniciou o movimento do Petróleo é Nosso. A Petrobras surgiu daí. Por quê? Ele falava assim, espera um pouco, nós temos o petróleo. Por que nós temos que trazer empresas da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, para vir retirar o nosso petróleo? Vamos nós fazermos isso. Inclusive, isso deu um problema até com o Getúlio Vargas. Eles fizeram um TTT, porque o Getúlio queria trazer empresas de fora. Bom, enfim, criou-se a Petrobras. A Petrobras tem a mão do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato lutou pelo ferro do Brasil. Ele achava que o Brasil tinha que produzir o ferro, era nosso. O Monteiro Lobato criou no Brasil a primeira editora, editora brasiliense. Olha só, ele gostava tanto do Brasil que era editora brasiliense. Por quê? Quando algum autor queria editar um livro, publicar um livro, ele tinha que fazer o quê? Mandar para a França, mandar para, sei lá, Nova Iorque, mandar para Londres. Monteiro Lobato falou, não, se nós temos capacidade de escrever, de criar, de produzir, por que nós não vamos imprimir? Por que nós não vamos produzir aqui o nosso livro? Então ele montou a primeira editora no Brasil. Então, você vê, eu só estou colocando isso para você ver como que o Monteiro Lobato tinha esse espírito nacionalista. Bom, o Monteiro Lobato trabalhava no jornal O Estado de São Paulo, na edição vespertina, que o pessoal chamava carinhosamente de estadinho. Ele escrevia crônicas lá. Foi lá que ele escreveu algumas crônicas meio complicadas, com caipira. Bom, mas é outra história. O Monteiro Lobato andando pela cidade, São Paulo, vendo as mansões, conversando, papapá. Aí ele começou a perceber que a elite brasileira enfeitava os seus jardins com figuras europeias, que não tinham nada a ver com a gente. Aqueles anões cheios daqueles blusões, né? Então, pô, São Paulo, uma cidade tropical, quente, não tem nada a ver com aquelas roupas, né? Gnomos. Aí ele falou assim, pô, por que esse povo não coloca o saci em vez dessas coisas europeias? Mas aí pintou o negócio na cabeça dele. Como é o saci? O Monteiro Lobato não sabia como era o saci. Porque, na verdade, antes do Monteiro Lobato divulgar, divulgar no Brasil todo, né? O saci, daquela forma, no sítio do Picapó Amarelo, as pessoas não sabiam muito bem mesmo, porque as informações vinham de maneira oral. Era avô passando para o neto, para o pai, passando para o primo. Então vinha geração passando para a geração. Então você, em cada lugar, tinha uma coisa meio diferente, alguma característica. Então não era uma coisa assim, muito clara. Aí o Monteiro Lobato falou, bom, trabalho no jornal. Ele escreveu no Estadinho, isso em 1917, pedindo que as pessoas escrevessem sobre o saci, contassem o saci, como que ele era, o que ele fazia. Bom, de repente eu acho aqui como que é o saci, né? Meu, e começou a chegar a carta, e chega a carta, e chega a carta. E foram centenas de cartas, chegaram na redação do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. A hora que o Monteiro Lobato viu aquilo, falou, pô, isso dá um livro. Isso é um inquérito. Aí o que ele fez? Ele pegou partes dessas histórias, ele foi editando, e ele escreveu o seu primeiro livro. Ele até brincava, falava que o primeiro livro que ele escreveu não foi ele. O livro não era dele, eram as pessoas que tinham escrito. Ele pegou isso, fez um livro, e aí ele foi até com amigos, empresários, e esses empresários bancaram esse livro, foram dois mil exemplares. E aí tinha propaganda, máquina de escrever, chocolate, não sei o quê. E com esse dinheiro, ele então publicou o livro Saci Pererê, resultado de um inquérito. Esse livro saiu em 1918, e essa edição, o Saci é com Y. E se você olhar bem essa edição, a capa, o Saci é meio, sabe, tem o pé de diabo, o rabo de diabo, sabe, era uma coisa meio diabólica, porque tinha isso, sabe, o Saci era meio diabólico. E, bom, aí passou-se um tempo, a Fundação Odebrecht e o Banco do Brasil fizeram um facsímile, mantendo o mesmo livro, e agora, em 2008, ou por aí, a editora Globo pegou esse livro, uma nova ortografia, aí Saci com Y, bonitinho e tal, e então publicou esse livro, que eu acho que quem gosta de livro, quem quiser conhecer o Saci Pererê melhor, saber as histórias do Saci e tal, eu recomendaria esse livro, Saci Pererê, resultado de um inquérito. Bom, quando o Monteiro Lobato viu que isso era legal, ele colocou no sítio do Picapó Amarelo. Aí, todo mundo conheceu o Saci Pererê, através do sítio do Picapó Amarelo, e essa figura que nós temos até hoje. Bem, gente, por que, então, nós precisamos manter o Saci? Porque ele é muito importante em todos os aspectos. Vamos, vocês sabem como é que pega o Saci, né? Você pega uma peneira, faz uma cruz na peneira, vem o rodamuinho, todo rodamuinho tem um Saci, isso vocês sabem, a hora que o rodamuinho passa, você joga a peneira, lá tem um Saci. Aí você pega uma garrafa, põe o Saci, entra, você tampa com uma rolha, e nessa rolha tem que ter uma cruz. Aí você fala, mas o que tem a ver cruz com o Saci? Gente, a cruz é o símbolo do cristianismo. E os africanos, quando eles vieram para cá, eles mantinham as suas tradições, as suas religiões, os seus mitos, mas aí os padres, quando vieram catequizar, precisavam mostrar para os índios e para os negros, para os escravos, que eles tinham que ser cristãos, eles tinham que seguir o cristianismo. Olha só que coisa maluca isso. Então, quando a cruz é o símbolo do cristianismo. O cristianismo era a única forma de você combater o Saci, o mal, as religiões, os mitos de lá. Olha que coisa louca isso. Então, por isso o Saci é importante. Então, gente, finalizando esse papo, que já está longo, eu queria dizer para vocês que pensem nisso. E vamos discutir o Saci. Vamos discutir a nossa origem, a nossa cultura, que isso é importante para nós. E existem criadores de Sacis, observadores de Sacis, tem gente que fala de criar Saci, você põe numa gaiola, não é nada disso. A gente cuida do Saci. E nesse momento, eu estou falando com vocês, eu estou criando um Saci na sua cabeça. E toda vez que você fala de Saci para as pessoas, você está criando o Saci na cabeça das pessoas. E isso é muito importante. Isso é essencial para que nós sejamos livres culturalmente. É isso aí, gente. Um grande abraço e viva dia 31 de outubro, dia do Saci Perere.